Oi, gostosas! Tudo bem? Gente, segundo o coração, a partir de hoje os shoppings da rede BR Malls estão com o quê? Ponto Mix! E ponto Mix é o quê? Cada vale a menos que até 70% de desconto E essa promoção, gente, é em todo shopping em todas as lojas que você gosta desde roupa, a maquilagem que eles te amam, até decoração cozinha, enfim, tudo, o shopping inteiro tá com até 70% de desconto Pra quem não conhece a rede BR Malls eu vou falar pra vocês os 7 shoppings que estão participando. O primeiro é o Norte Shopping, que é o último acho que vocês sabem que eu vivo aqui no Norte Shopping, gente o tamanho da vida, e ali no Norte Shopping tem também o Shopping Tijuca tem o Ilha Plaza, Plaza de Terói, Via Brasil, Top Shopping e o Recreio Shopping Todos esses shoppings com ponto Mix, gente, ou seja, olha o que eu calculo comigo, se você tá vendendo um vestidinho que era 100 reais, gata, você pode comprar hoje por 30 reais tem noção? Eu tenho noção! Com certeza eu vou perder o limite na hora de fazer as compras, porque a gente é uma pechista, né gente? Como mulher nova vou comprar promoção, não é verdade? E agora, gente, pra vocês que querem entrar mais por dentro eu vou passar algumas informações, né? pra vocês que querem ligadinhas então anota aí, gatinha é de quarta-feira até domingo sendo que sexta e sábado tem horário especial que fica aberto até uma hora a mais ou seja, de 10h da manhã até 11h da noite, né? E eu tenho um sapo marinado e já tô aqui no workshop pra fazer as minhas compinhas e no workshop é só um dos sete shoppings que estão participando então dependente da zona que você for, do Rio de Janeiro você tem que ir pro shopping perto de você pra fazer as promoções a gente compra muito e gasta pouco gente, quem já comprou no ponto Mix ou quem é fã do ponto Mix sabe o quanto é maravilhoso e sabe o quão as promoções são de verdade eu comprou no ponto Mix e as pessoas pensam, mas não ó, bem legal bem legal, gente é que hoje, claro que eu não vou perder essa oportunidade do ponto Mix porém, hoje eu vou levar vocês pra comprar aí comigo tá aqui comigo? Então vambora gente, olha quem vai comprar também hoje olha quem vai gastar hoje também olha lá, olha lá, olha lá vai comprar também hoje? vamo lá, vamo ver o que que tem tem várias promoções vila dadas o que que você gosta mais de comprar, amor, no ponto Mix? o que você mais gosta de comprar, amor? eu só gosto de comprar roupa gente, eu fico muito perto do Nandinho ele é muito econômico por isso que ele adora o ponto Mix as únicas situações de que Nandinho compra roupa é fim de ano e ponto Mix, pode falar, amor tem que economizar, né gente? então vambora, vambora olha que gracinha esse joguinho aqui americano, olha de cupcake vem comigo olha gente, eu que estou agora com essa fase de decorar minha casa eu juro que até mais do que roupa a minha atenção se prende muito com ele o coração fica assim, ó é um vício, né? ai vida, eu amei esse é igual o que lá no cantinho gente, eu vou levar o coração a gente leva tudo gente, eu estou na minha loja vocês sabem, né? eu sempre falo que eu sou a galera do Seat só que vocês não sabem disso ainda olha gente, que incrível vamos fazer a comprinha? gente, olha que legal aqui tem aqueles aqueles biquinis que estão na moda, ó aqui é transparente do lado e cinturinha alta gente, o que eu mais gosto aqui da Seat e dessas lojas assim de departamento é que eles pegam todas as modas tudo que está na tendência, moda, camisa jeans olha que florido t-shirt que está super em alta tudo isso que está na moda eles compiam, né? eles recriam e trazem pra cá com o preço muito mais barato ainda mais agora com o ponto mitz olha que graça é esse, gente oh, eu amo muito as costas tem mix de estampa, tem calça pantalona que está super em alta boca de sino, olha aqui a boca de sino e cintura alta, olha bermuda jeans cintura alta tá que moninho, olha tá que moninho, olha gente, eu tenho que ir comprar um de bananinha pra ir no... no... é de casa, então eu comprei aqui e agora tenho que entrar boleta então, gente, já que agora eu tenho um milhão de bolsas aqui que eu não sou boba em nada tô aproveitando tudo a gente faz o que? coloca o namorado pra carregar né, Moise? ai, gente, eu adorei que bonitinho tem um delicinho de cabeça, ó eu tô fantasiada com o meu navalo já e agora tá na maquete gente, momento de felicidade quando eu venho pra 38 fica larga olha meu Deus gente, olha que demais eu me mudo pra 49,90 e aí pra vocês eu logo vendo opção, ponto mix é a sua vida a coisa que a gente compra tudo que a gente quer tem que gastar muito, né? tem que dar mais 50 a mais gente, ponto mix bombosa ponto mix, ponto mix gente, essa loja aqui também tá, né? tem uma das 80% mas, gente, olha que lindo 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 E essa aqui eu vou provar, acho que eu amei. Estampadinha? Estampadinha. Maravilhadora, marroma. O que eu já comprei também em Ponto Mix. Gente, esse foi o saldo em Ponto Mix. De um dia apenas. Só um dia. Estou muito feliz porque tudo que eu comprei foi por 29, 39, 59. 59 é o mais caro. 49. Então, valeu muito, muito, muito a pena. Muito tempo que eu não faço comprinhas assim. Você sabe que eu sou pichincheira. Eu sou Ponto Mix na promoção. Então, quando tem Ponto Mix, você está inteira a promoção. Você fica louca. E aí você tem muito mais chance da roupa que você ama. Que a bem você e isso é barato. Então, pra mim, é incrível. Gente, lembrando que o Ponto Mix está nos TED Shoppings da Rede PR Malls. E lembrando, os shoppings são... Port Shopping, Ilha Plaza, Rosa Niterói, Shopping Tijuca, Top Shopping, Recreio Shopping e Via Brasil. Então, com o serviço de um pico na sua casa, eu estou tentando deitar, sem fazer muitas fotos. Lembrando que o Ponto Mix acontece de quarta a domingo. Então, se tem esses quatro, a gente precisa aproveitar muito e comprar muito. E lembrando que sexta e sábado, horário especial, até às 23h, 11h da noite. Então, não tem nem assiste como eu estiver atrasada. Com certeza não vai dar tempo para você fazer suas conquistas, tá bom? Gente, muito obrigada por vocês terem assistido, por terem tido essas compras comigo. Com o Ponto Mix, muito obrigada pela oportunidade de comprar tudo muito mais baratinho. Eu amei. E aí, seus amores. Beijos gigantes. Fim com Deus e boas compras. Tchau. Beijo. Beijo.